Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o NMS, que é um serviço, um servidor, uma aplicação da Ubiquiti, que faz o gerenciamento de dispositivos, monitoramento, etc. A gente tem instalado ele aqui no servidor, aqui está a tela inicial dele, já instalado, ele roda em Linux, Ubuntu, aqui já está o login, vamos logar para vocês verem. Então aqui está a tela inicial dele, o usuário logado, temos aqui se está tudo 100%, ou seja, nenhum dispositivo fora do ar, então todos os dispositivos estão online, aqui os sites, que são como torres, a gente considera como torres, aqui clientes, você pode colocar o dispositivo como sendo clientes, se tiver algum cliente você precisa monitorar, então aqui ele mostra se tivesse algum fora do ar e está aqui, desconectado, né, tudo bom, né, aqui, então ok, ou que não estão associados, né, aqui temos as notificações de alguns erros aí, né, desconexão que ocorreram, né, e aqui os bons, aqui é um resumo dos dispositivos, tem a fotinha dele, o nome, modelo, o site que está associado, o IP e o time, né, o tempo que está ligado. Essa é a dashboard, aqui no menuzinho depois temos sites, então você pode configurar o site no mapa, você consegue ver o site, a topologia daquele site e tal, bem legal. Tem clientes, né, por exemplo, aqui, tem um exemplo de um cliente monitorado, né, então apertando aqui em cima tem um log dele e tudo mais. Aqui em devices ficam todos os dispositivos que estão conectados ao NMS, né, Para você habilitar o NMS no dispositivo tem que estar habilitado o HTTPS e também tem que estar atualizado. Quando você adiciona ele aqui, né, no NMS ele já faz um upgrade do firmware, tanto que aqui dá para ver, olha, que a versão estão todos atualizados. Então aqui tem o dispositivo, a fotinha dele, né, bem legal, está ativo, o nome, né, o nome do device, né, que você colocou lá, a versão do firmware que está nele, o modelo dele, então temos Aircube, Hot, Light, AP, Nano Station, Power Beam, o IP desse dispositivo, quanto tempo faz que ele está ligado, então aqui você pode ver o dispositivo que está ligado a, por exemplo, 179 dias, é, isso daqui eu não sei porque que é, CPU do dispositivo, né, como está o consumo da CPU, está verdinho aqui, está tranquilo, a RAM, né, consumo de memória, e o sinal aqui ele mostra quando é um dispositivo cliente, né, ele mostra o sinal que ele se associou. Quando ele é, é, ele é uma AP, aí, na verdade quando é ponto a ponto, né, quando ponto a ponto ele vai mostrar aqui o sinal. Aqui temos também, qual site que eu associei e algumas ações, dá para mover ele para outro site, reiniciar ou fazer a atualização de firmware. Também dá para fazer aqui algumas ações em massa também. Eu vou pegar aqui para vocês terem uma ideia, pegar um ponto a ponto, por exemplo, esse daqui. Então, aqui temos informações gerais, uptime, como tínhamos na outra tela, temos informações do, do sinal, frequência que ele está trabalhando, o SSID, né, o modo desse daqui, no caso ele é o AP, o Inbreed, a velocidade da LAN, o CCQ, né, uma fotinha da antena, o tamanho da antena, e aqui temos um gráfico de utilização, né, transmissão e recepção, download e upload. Aqui do lado, conseguimos ver, é, no caso como é um ponto a ponto, dá para ver a outra ponta lá, conectada, né, em wireless você consegue fazer algumas alterações por aqui, se você quiser, sem precisar entrar lá. Então, dá para alterar o SSID, várias e várias informações aí, frequência, senha, e etc. Temos algumas estatísticas aqui, por exemplo, latência, né, consumo da CPU e memória, então são várias informações bem úteis aí, quem trabalha com o Ubiquiti, são bem úteis. Tem também acesso direto ao terminal, SSH, temos logs, né, algumas vezes, quedas que ocorreram aqui, você pode procurar, no caso aqui não teve nenhuma nos últimos 30 dias, ele também faz backup da configuração do dispositivo, e tem algumas configurações aqui gerais do NMS. Bom, o que mais? Temos, vou pegar aqui um, um, que tem cliente conectado para vocês verem. Vou pegar esse daqui. Então, aqui as mesmas informações, SSID, a antena, né, o rádio, no caso, CCQ, tal, aqui tem um, um output também, e aqui em Station você consegue ver todos os clientes, legal, que dá para você filtrar, se tiver algum cliente com sinal ruim, né, para você acompanhar aqui, consumo também de, de banda, quase em tempo real, né, quanto ele baixou nessa, nessa conexão que ele está, e etc. Então, tem informações bem legais. Aqui temos um gerenciador de firmware, aqui, quando ele está executando alguma tarefa, né, para você ver aqui, é, para você descobrir novos dispositivos aí, para adicionar no NMS, você põe a faixa de IP aqui, e manda ele buscar, temos um log, que mostra, é, por exemplo, hoje mesmo, de vez em quando, esse NMS, ele está em beta, ele trava, dá uma travada, aí você tem que reiniciar ele para voltar, serviço, então, por exemplo, hoje mesmo ele está travado, aí, reiniciei, e voltou. Então, aqui, temos também aqui, quedas, né, por exemplo, esses dois aqui são, de exemplo, né, ah, tem um dispositivo bem legal aqui, que eu lembrei, que é esse, Rcube aqui, né, que é um roteadorzinho, da Ubiquiti, você também consegue gerenciar ele por aqui, então, se você vender esse serviço para o cliente, você conecta ele por aqui, faz a gerência por aqui, se o cliente ligar para você, ah, eu quero trocar a senha, você pode entrar aqui, ó, troca o nome do Wi-Fi, a senha, e etc, dá para ver também, se tiver alguém conectado, né, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a senha dele, que é uma senha de exemplo, e vou fazer a conexão do celular, para vocês verem, DR 2019 Wi-Fi, então, vou conectar nele, conectei, deixa eu ver se eu estou, aí, conectado, então, aí, você consegue ver, todo mundo que está conectado lá na casa do cliente, vai mostrar o Mac do dispositivo, dependendo do dispositivo, ele pode reconhecer, pode aparecer o nome, por exemplo, iPhone, né, Apple, aqui, poderia aparecer, vai mostrar o sinal, que esse dispositivo está, e o consumo de banda, então, se, se o cliente começar a navegar, vou fazer uma navegaçãozinha, para vocês verem, ele vai começar a mostrar o consumo de banda, então, dá para vocês ter acesso a algumas informações, aqui, para poder passar para o cliente, tentar ajudar ele, né, por exemplo, que agora, estou fazendo um download, e, ele vem aqui, atualizar a informação, do download, lógico, que não é em tempo real, porque, essa informação vem dispositivo, passa para o NMS, para depois, trazer aqui para você, mas, é bem legal, dá para mudar a coisa, por exemplo, como, o modo de roteamento, tem também estatística de uso, o cliente fala, ah, a internet está muito lenta, você pode vir aqui, ver a estatística, ó, mas, estava sendo consumido, tantos mega, tal, né, então, tem várias informações, né, inclusive, aqui em cliente, também, dá para ver, o tanto que ele baixou, né, está bem legal, esse dispositivo, aí, né, e essa gerência, que você consegue fazer, pelo NMS, e aqui em settings, tem algumas configurações, vamos, senha, dá para atualizar ele aqui, né, está na versão bem inicial ainda, mas, no geral, funciona bem, configurações de IP, de dispositivos, né, como que ele vai, conectar esse dispositivo, a senha dele, e fazer uma importação, aqui já, de um NMS para outro, bom, é isso aí, galera, espero que tenham gostado, recomendo utilizar, esse, esse produto, aí, da Ubiquiti, quem, principalmente, quem tem rede, com equipamentos, né, da Ubiquiti, é bem recomendado, até a próxima, valeu!